Adoro gravar aqui na Estéria Companhia, já chego aqui, já fico doida, já falei, vamos gravar, vamos gravar, porque eu fico empolgada, gente, porque é tanta coisa legal pra te mostrar. Olha só, porta-retratos infinitos pra você dar de presente, desde os mais básicos até os com tema. Eu falei que eu quero esse aqui pra mim, ó, deixa eu mostrar. Por quê? Porque só tem que ter eu aqui dentro da televisão, entendeu? Esse aqui eu vou levar pra mim, então precisa ver. Tem sempre um produtinho de acordo aí com a pessoa. Então se você tá querendo dar um presente, você faz o seguinte, você vem aqui na Estéria Companhia, que aqui vai ter o presente que é a cara da pessoa, entendeu? Bijuterias tem assim, uma mais linda que a outra. Eu quero mostrar aqui, ó, caneta de profissão, essa aqui odontologia, essa aqui direito, já valendo também pro dia dos pais, né? Ah, deixa eu mostrar os chaveiros. Eu achei uns chaveiros aqui tão maravilhosos. Olha que lindo. Eu gostei desse. Vou mostrar aqui uns outros pra vocês. Olha só que coisa linda, gente. Isso aqui é chaveiro. Ó, ó que lindo. Tá vendo aqui, ó? Gente, é um presente maravilhoso, R$14,00. Por exemplo, esse aqui, ó, R$14,00. Aí tem mais aqui, ó, ó que bacana pra você dar de presente pro dia dos pais. Tem aqui, ó, toda a linha de escritório, tem porta-cartões, tem vários modelos. R$7,90, gente. Então, assim, ó, você aproveita, ó, que coisa mais linda, R$37,80. O preço é muito bom pra você dar um presente, uma lembrancinha bem bacana. Ó, tem sapato agora aqui na Estéria também, hein? Olha só. E a gente não pode esquecer da LH Baby, que com certeza a LH Baby Kids tem assim um montão de roupas lindas também pros seus filhos. E aqui na Estéria e Companhia, além de todos os presentes, os mimos que eu gosto de falar, tem as roupas também, bolsas e muito mais. Então, vem aproveitar, gente. É muita coisa bonita. Na rua Samuel Neves, R$15,92, telefone 3434-2968, Estéria e Companhia e LH Baby Kids.